A Lola já tá com medo, né Lola? Eu já amo Pior é que eu já dei o calmantinho Tá assim por enquanto, tem gente na rua A árvore nem tá mexendo tanto Eu li agora que o furacão bateu na Flórida agora já faz uma hora como categoria 4 E ele não diminuiu, a força continua a mesma coisa Continuamos no trajeto? Sim, ainda tá no mesmo lugar Vai passar do lado da gente Se passar do lado, é pior do que passar o olho É, vai passar bem do lado, o olho vai passar bem do lado E quando eu falo bem do lado, é assim, dirigindo a gente iria estar perto Mas vai ser categoria 1, né, passando aqui Ah, bom E eu tava lendo da chuva, vai chover nesses dois dias aqui o equivalente a dois meses Nossa A Lola também tá olhando agora Mas é um vento sinistro mesmo É, é bem estranho Não é normal Não é que eles podaram as árvores alguns dias, né É Vamos dar uma volta Vamos ver se nós encontrarmos Almoço, Lola Sim, chegou Olha, já tá cheio Eu não sei se é por causa dos trovões Ou se ela tá sentindo mesmo, né Sei lá, o vento, alguma diferença Aí nós vamos ver se nós encontramos alguma coisa pra cachorro Nós vamos numa farmácia aqui Tá tudo fechado Porque, é, se o Walmart estiver aberto vai estar com muita fila Vamos tentar por último ir no Walmart, né Sim É que isso aqui já vai fechar às 5 e não vai mais abrir, mas a gente tem que ir agora Pois é Vamos ali A CVS já tá fechada, né Que é outra farmácia O Publix só vai abrir em sexta, já fechou também É Ninguém na rua, ninguém Isso nunca acontece É Vocês viram Vocês viram aqui ontem que eu filmei É, eu fui era às 5, tava cheio, né Na hora do mercado Olha, agora é 4 e meia, olha só Quase ninguém na rua É, tá perigoso agora a gente sair A partir desse horário É Olha a sinoleira balançando Isso nunca acontece Eu vi umas rajadas de vento no chão Ali, até não tá aparecendo tanto agora Mas isso nunca acontece aqui É muito anormal mesmo Tá meio forte Deu umas rajadas Vou bem devagar É Tem que ter cuidado Se não fosse por ela A florinha tá aqui no Tá fechado? Tá fechado? Tá, eu acho que sim Sim, tá fechado Eu acho Eu posso tentar acessar ela lá, né Mas... Pois é Eu acho que tá sim Podemos tentar passar por lá É, vamos Lula sossega Ela não quer ficar nem deitada no meu colo Vamos ver se tem gasolina Não, tá fechado também, ó Fechado 3 e 28 Por isso que a outra tá 4 e 29 O que essa pessoa tá fazendo na show É, porque tá fechado 3 e 27 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 Ó, que engajado E tá fechado, né? Eu fechado, sim Ai, que droga Tudo rolou Não vai conseguir comprar teu rosto Olha só Desenrojado Meu Deus Não consegui pegar Mas realmente mudou É umas rajadas, ó Vem Para Ó, já tem Tem galho caindo lá Agora são 6 da tarde Agora é que vai começar a piorar Essa janela Ó Essa janela tá fazendo um barulho Esquisito Da borracha Mexendo aí Tá frio? Entre aspas Qualquer coisa que eu ia dizer Às vezes Entre aspas, sim, tá Tá aberto Perciano aberto É por quê? Se estoura essa janela Não, fechada Que daí protege Imagina se estoura A janela Só pra ganhar uma arma Com a gente E aqui Se segue Às vezes calmo Às vezes rajada Mas muita sujeira Pelo chão Muito vento Quer fazer uma sessão cinema No furacão Hoje, dormindo todo mundo na sala Eu tô aqui só editando vídeo O dia inteiro Colocando conteúdo no Instagram E no YouTube Se inscrevam Deixa o like Me ajuda Você vai Essa é a situação Agora Eu vi que estamos em alerta Tornado watch Pode acontecer de ter tornado Também Segue a alternância Chuva e para Chuva e para Aqui na TV Eles estão falando Sobre alagamentos Lá na costa E todo mundo Se preparando Na verdade Não é só na costa Que pode alagar Oito e quinze Agora E a previsão Mudou um pouquinho Ele atrasou um pouquinho Aqui tem os horários Ó Vamos ver Quando ele passa Aqui no olho Em Orlando Ó Ele vai passar Um pouquinho mais Para baixo O metro oeste Fica para esse lado Aqui Então agora Antes ia passar Por aqui Então vai passar Um pouquinho Para baixo E Quinta Às nove Da manhã Então amanhã De manhã Que o olho Vai passar Por aqui Uh Tá dando raio Lá fora Isso aqui É a janela Que tá fazendo Um barulho Ela tá fazendo Um barulho Bem esquisito Ó Trovão Bastante Vento Lá fora Bastante Vento Mas rajadas Mesmo Aqui tá mais Protegido Então a árvore Não tá balançando Tanto A pena Que não dá Pra vocês Verem Ali Nas rajadas Mais fortes De vento Agora são Oito e quarenta Agora tá mais forte São quase nove Da noite Essa é a situação No momento Tem bastante vento Não sei se vocês Conseguem ver As rajadas Oito 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 E aí Ah, e aqui eles estão mostrando Acabaram de mostrar ali Ali, ó, incêndio era um poste Muita gente sem luz Porque, né Interrompe a transmissão de energia Que foi, Lula? Tu tá nervosa, né? Quando ela acha que tem perigo Ela fica chamando a gente Pra garagem, ó Ela chama todo mundo Ela quer que a gente siga ela Pra garagem, pra ir pro carro Tudo bem, Lula? Pra sair de casa Petisco, ouviu falar em petisco Tu tá estressado? Não, eu gosto de vento A gente morava numa casa de madeira Velha E quando dava os temporais O vento Fazia barulho E tem um desses barulhos na lembrança As duas vão ir ali na chuva A Lula vai odiar Mas Ela está de capa de chuva E aí, Mami E aí, Mami Não, coloca na capa de chuva Vamos Entra aí Então tá Vamos lá lá Tchau, tchau Acabou de dar uma rajada de vento Agora está um pouquinho menos Vai chovendo bastante É quase Às meia-noite eu recebi esse aviso aqui Um alerta de emergência sobre alagamento Para a nossa área